Você, quando uma pessoa que tá junto com você, teoricamente tá junto com você, vai lá onde várias outras pessoas que não tão junto com você, estão te atacando, massacrando, massacraram o DG, quando me massacraram e você vem e cola uma placa na minha cabeça, puta, é foda, mano. É uma parada que eu não espero. É a mesma coisa como a Jade chegar e me indicar no paredão. Esse é o ponto, mano. Pode ser. Então, essa é a parada. Então, é aí que eu achei que, por isso, eu só te botei o jogar sujo porque, na minha visão, foi tipo, mano, ele poderia ter conversado comigo em qualquer...